Bem-vindos à trilha de aprendizagem Recursos Digitais na Educação. Neste momento, nós vamos aprender sobre videoconferência web da RNP. Então, está preparado? Então, vamos lá! Desejo sucesso na aprendizagem! Ok, vamos adentrar a sala de conferência web RNP. A primeira pergunta que é feita pelo sistema é se você vai usar o microfone ou somente ouvir. Geralmente, nós escolhemos microfone porque nós podemos fazer assim as duas interações, de ouvir e utilizar o microfone. Então, eu vou clicar aqui e ele vai pedir para o navegador permitir, vou clicar em permitir. Pronto! Quando você fala, você pode ouvir nos seus fones de ouvido, no speak do seu computador, se o som está saindo. Se estiver tudo ok, você vai clicar em sim. Pronto! Clicando em sim, agora você vai definir qual é a sala que você quer. Se é uma sala com grupo pequeno ou com grupo grande. O grupo pequeno, aqui já diz que é uma capacidade, ele dá a capacidade de até 75 pessoas dentro da sala. Para o grupo grande, você vai ter que utilizar a transmissão. A transmissão é para algum streaming de vídeo, né? Isso pode ser o YouTube ou o vídeo RNP. Mas nós vamos escolher aqui o pequeno para mostrar a sala, né? A sala, dentro da sala, que é a forma que é utilizada aqui, com até 75 participantes. Aqui ele dá uma mensagem do bate-papo público. Aqui nós temos o endereço da sala, né? De como o endereço que você deve compartilhar, né? Para aqueles que vão acessar essa sala. No entanto, para quem usa no Moodle, não precisa compartilhar esse endereço aqui. Tudo bem, no Moodle, esta sala vai ser utilizada pelos participantes que já estão dentro da sala. Aqui ele diz ainda que é, né? Confirma que é limitado a 55 participantes. Então, tudo bem. Nós temos, então, aqui na barra lateral, algumas funcionalidades que vamos ver agora. Nós temos o campo perguntas. Esse campo perguntas aqui refere-se a quando você transmite a sala, né? A sala de conferência aqui, através do vídeo RNP. A sala de bate-papo público, foi o que eu estava mostrando aqui agora. E nós temos também as notas compartilhadas. O que é que faz as notas compartilhadas? As notas compartilhadas compartilham todo o conteúdo que pode ser digitado aqui, né? Por exemplo, vamos colocar aqui a relação dos grupos, dos grupos de trabalho, digamos assim, né? Então, se o professor for definir grupos de trabalho, grupos equipes, né? De seminário, por exemplo. Então, você pode ir botando aqui, né? E os estudantes, eles vão compartilhando aqui. Compartilhando seus nomes e vão colocando aqui quais são os grupos a que eles pertencem, por exemplo, né? Cada um pode fazer aqui e vai compartilhando os grupos, cada um dos componentes. E aí, o professor pode depois pegar essa lista, certo? E, bom, coloquei aqui, então, alguns nomes fictícios para ilustrar. Você pode também, enfim, colocar a lista de relação dos e-mails, relação de telefones, né? Melhor, relação de telefones, então, cada um vai colocando o seu nome telefone aqui embaixo, né? É uma coisa interessante a se fazer. Bom, você pode também, depois, baixar essa lista aqui. Nessa funcionalidade aqui, esse botãozinho, ele vai poder exportar em diferentes formatos. Você vai pedir para você escolher um dos formatos, né? Você pode escolher em texto puro, que vai em texto ST, em Microsoft Word, PDF, ou em ODF, né? Que se você usa o OpenOffice, você vai escolher o ODF, por exemplo. E aí, você pode baixar essas notas compartilhadas. Ok, então, as notas compartilhadas servem para isso. Logo abaixo, nós temos a relação de usuários, né? Nesta sala tem apenas eu como usuário. E nós temos aqui um ícone que define a permissão do usuário. Se, por acaso, o usuário for um usuário a visualizador, esse ícone aqui, que para mim aparece em formato quadrado, aparecerá circular. Nós temos também aqui uma outra representação, que é essa marquinha aqui azul, né? Esse íconezinho azul aqui em cima, em formato de tela, diz que eu sou o apresentador. E nós temos também outra marquinha aqui embaixo, em vermelho, que fala sobre o microfone, né? Se o microfone estiver desligado, então, esse microfone, ele vai ficar, o ícone ficará vermelho. Se, por acaso, eu ativar, observe que ele ficou verde. Vou ativar, desativar novamente. Você pode também, através do seu usuário, definir o seu status. Com um clique em cima do usuário, você vai clicar, passar o mouse aqui em definir status, né? Clicar, e você vai definir vários status. Se você está ausente, ó, eu fui ao banheiro, então, vou colocar aqui, estou ausente. Clico em cima de novo, definir status, voltei. Voltei feliz, então, eu vou colocar aqui uma carinha feliz. Você pode definir, então, o status, se assim você quiser. Você pode também limpar o status, se você não quiser, mas, colocar o status. E você pode também, desbloquear o microfone do usuário, clicando aqui, e clicando também aqui embaixo, no botão microfone. Tudo bem, vamos adiante. Temos aqui a engrenagem, logo à frente da palavra usuários. Essa engrenagem dá acesso a várias configurações da sala, né, que dizem respeito ao usuário. O administrador, ele tem, é que tem permissão, tem acesso a essa engrenagem. Então, os usuários visualizadores não têm acesso a essa engrenagem. Nessa engrenagem, você pode limpar todos os ícones de status, tá? É aquele status que você definiu aqui, por exemplo, eu vou definir novamente, com uma cara confusa. E eu vou vir aqui e vou limpar os status de usuário. Então, todos os usuários da sala terão seus status limpos. Nós temos também como tirar a sala do mudo. Se eu clicar aqui, né, você pode desativar o mudo das pessoas. Você pode também colocar todos em mudo, clicando aqui, né, e você pode também realizar outras permissões. Como, por exemplo, você pode salvar o nome dos participantes. Isso aqui é muito interessante, porque equivale a salvar a frequência. Quando nós clicamos aqui, ele vai te dar a possibilidade de salvar um arquivo TXT, no qual estará o nome de todos os participantes da sala no momento, até então, né? Você pode também aqui restringir participantes e definir política de convidados. Só é importante salientar que essas duas funcionalidades aqui podem ser confundidas, porque a política de convidados restringe participantes ou não. E a opção restringir participantes diz respeito a outras permissões de usuário, que eu vou mostrar exatamente agora. Por exemplo, você pode restringir aos participantes o uso da webcam. Aqui está com o status liberado. Você pode também ver o webcam de outros participantes, aqui está como liberado. Você pode compartilhar microfone, você pode enviar mensagem pública, você pode enviar mensagem privada, você pode editar notas compartilhadas e você pode ver outros participantes na lista de usuários. Tudo isso aqui está liberado, então, os usuários podem realizar essas atividades que estão liberadas. Se você não quiser, você pode vir aqui e bloquear todas e, simplesmente, o que estava liberado passa a ser bloqueado. Então, esta é a opção restringir participantes. Na verdade, ele não restringe participantes, ele restringe recursos dos participantes. Mas, talvez, para diminuir o nome da funcionalidade, eles colocaram apenas restringir participantes. No entanto, a política de convidados é que restringe o acesso dos convidados. Você pode deixar aqui marcado. Quanto ao acesso ao usuário entrar na sala, para entrar na sala, ele tem que perguntar ao moderador. Ou você pode permitir que todos entrem. Eu cliquei ali em permitir que todos entrem. Ficou marcado aqui permitir todos. Ou você pode também rejeitar que todos entrem. Eu vou deixar até aqui marcado rejeitar que todos entrem, porque eu não quero que ninguém entre nessa sala. Agora que eu estou no tutorial. Vamos lá. Conseguindo, temos ainda aqui uma última funcionalidade muito interessante. São as salas de apoio. Através dessa opção aqui, você pode criar salas de apoio. Eu vou clicar aqui, então, criar salas de apoio. Como é que nós criamos essas salas e para que elas servem? Ora, um exemplo de utilidade dessa sala aqui, o uso pedagógico dessa sala, seria a realização de atividades em grupos, dentro da mesma sala. Então, se você quer dividir a turma que está presente dentro da sala em grupos, durante um determinado momento, é um momento atemporário, você vai dizer quantos grupos, quantas salas, subsalas você vai definir. Então, digamos que a turma tenha cinco grupos. Então, ele vai criar aqui cinco salas. Sala 1, sala 2, sala 3, sala 4 e sala 5. E quanto tempo será necessário para que esses grupos discutam entre si, separadamente, individualmente? Ah, eu vou dar, então, 30 minutos. Eu vou clicar aqui, eu vou simplesmente digitar, 30 minutos. E como é que você vai dividir cada um dos estudantes ou dos participantes da sala dentro desses grupos? Ora, para dividir dentro desses grupos, você vai simplesmente arrastar, né, cada um deles para uma dessas salas, como eu estou arrastando aqui o meu usuário. Ou então, você pode também permitir que cada um faça o acesso, faça a escolha individual por uma das salas. Se você fizer isso, você não precisa arrastar nenhum usuário para aqui, simplesmente você vai clicar em criar. Ou você pode ainda atribuir aleatoriamente. Se você clicar aqui, atribuir aleatoriamente, então, automaticamente, a turma será redirecionada de forma equitativa para cada uma das salas aqui que já existe. Quando você clica em criar, então, as pessoas que estavam dentro da sala original serão derrubadas, né, serão migradas forçosamente para a sala de apoio. E aí, automaticamente, elas serão reconectadas dentro da sala de apoio. E quando o tempo acabar, também, da mesma forma, automaticamente, elas serão colocadas dentro da sala original. Eu vou fazer aqui, vou dar um exemplo, né, de como é que isso acontece. Eu já estou aqui na sala 1, eu vou clicar em criar. Então, automaticamente, eu vou ser redirecionado. Aqui, ele vai me perguntar, gostaria de participar da sala 1. Eu vou clicar em entrar na sala, né, você pode também recusar. Então, está entrando aqui na sala 1. Novamente, ele pergunta as mesmas perguntas que ele faz quando alguém entra na sala. Mas observe que aqui não é a sala original. Aqui é uma outra sala. Embora pareça que eu entrei na mesma sala, não é. Aqui diz assim, sala 1, José Renato, estou dentro da sala aqui. E aqui eu tenho um tempo regressivo, né, o tempo cronometrado para que eu possa realizar as minhas atividades dentro dessa sala. Observe que essa sala é exatamente igual à sala original. Tem o campo perguntas, tem o campo bate-papo público, tem o campo notas compartilhadas. Então, todas as ações podem ser desenvolvidas dentro dessa sala, exatamente como na sala original. Aí, eu já estou com o meu tempo aqui finalizando. Observe que eu serei redirecionado automaticamente. Então, já voltei aqui, ó, automaticamente. Voltei para a minha sala original. Então, eu testei meu microfone. Pronto. Voltei para a sala original. Então, esta é a funcionalidade, criar salas de apoio. Muito bacana, né? Então, nós já finalizamos aqui a primeira parte da conferência web, que é a parte desse menuzinho aqui, lateral esquerdo. Continuando, nós vamos agora conhecer outras funcionalidades da sala de webconferência da RNP. São os botões ao redor da sala, né? Vamos fazer um giro aqui para conhecer melhor esses botões antes de partir para o botão principal, que é o grande botão azul. Já, já nós vamos chegar lá. Nós temos aqui a função, então, do microfone, ativar e desativar. Já mostrei para vocês. Nós temos também aqui uma opção de desativar a áudio, né? Você não quer mais ouvir o que as pessoas estão falando, então você desativa aqui. Seu áudio será desativado. O microfone também é desativado. Mas você pode ativar também novamente o áudio. Ele vai novamente aqui pedir para testar e dizer se está ok, né? Nós temos a opção aqui também de ativar a câmera, né? Você pode ativar a câmera aqui também, compartilhar a sua câmera. Vai pedir para permitir. A minha câmera aqui, ela vai dar um erro, né? Porque eu estou utilizando aqui no tutorial, mas seria essa a opção. Então, você visualizaria a sua câmera e clicaria em iniciar e compartilharia a sua tela, a sua webcam com os participantes da reunião. Nós temos também aqui a opção de compartilhar a tela, né? Então, quando nós clicamos aqui em compartilhar a tela, ele pergunta se você quer compartilhar a tela inteira, a janela do aplicativo ou uma guia do Chrome. E você pode compartilhar dessa forma a sua tela, né? Se eu clicar aqui em janela do aplicativo, ele vai me mostrar a essa janela que eu estou compartilhando, que é a própria janela aqui do OBS, né? Então, dessa forma eu posso mostrar o compartilhamento para os usuários, né? Eu vou, então, aqui retirar o compartilhamento. Esse compartilhamento pode ser mostrado também na janela inteira e pode ser compartilhado também apenas uma guia do Google Chrome. Continuando, nós temos aqui um botão azul do lado direito com o ícone da apresentação. E nós temos a frase ali, fechar a apresentação. Então, essa é uma opção do usuário, né? O usuário pode fazer isso, fechar a apresentação. Para que o apresentador possa fechar a apresentação e que essa funcionalidade de fechar a apresentação seja replicada para todos os usuários, ele terá que vir no grande botão azul e clicar em Propagar Layout. Pronto, clicando em Propagar Layout, ele terá essa ação multiplicada para todos os usuários que estão na sala. Eu vou colocar de volta aqui e para voltar eu vou clicar em Propagar Layout novamente. Eu tenho aqui do lado também, são opções do quadro, né? Eu posso clicar aqui e escolher, por exemplo, um lápis e esse lápis pode riscar a tela que está sendo utilizada, né? Essa tela pode ser um espaço em branco, né? O slide 2, nós temos o slide 1, nós temos o slide 2, o slide 2 é um espaço em branco. Então, você pode riscar aqui no slide 2, escolher uma outra cor, né? Pode realizar testes aqui, você pode fazer desenhos, gráficos que você queira, né? Certamente não serão gráficos muito precisos, aqui eu apago, mas você tem opções de usar desenhos também, podem ser mais precisos e aqui você pode trabalhar da forma que você achar melhor, né? Eu posso aumentar aqui, por exemplo, o tamanho do ponto e assim eu posso ir trabalhando os temas, né? Os assuntos em sala de aula. Essa tela ainda pode ser compartilhada com os usuários dentro da sala. Nessa opção aqui embaixo nós temos iniciar o modo multi-usuário, que simplesmente é uma opção para que todos os usuários, aí apareceu o meu nome aqui, todos os usuários que estiverem na sala, eles irão poder riscar a lousa, né? Eles ficarão à vontade para poder riscar e fazer o que quiser com a lousa. Aqui eu posso redimensionar o tamanho do pincel. Então, este é o quadro, né? A lousa dentro da sala da webconferência RNP. Logo acima nós temos, então, os três pontinhos que dizem respeito a algumas configurações, né? São as configurações da sala. Eu tenho aqui animações. Minhas animações são aqueles avisos que aparecem, né? Quando eu faço qualquer ação. Eu tenho alertas de áudio e bate-papo. Eu tenho alertas de pop-up para bate-papo. Eu tenho alertas de áudio quanto novos participantes que entram na sala. Eu tenho alertas de pop-up quando novos participantes entram na sala também. E só está ativo as animações. E alertas de áudio quando novos convidados estão aguardando a aprovação também que está ativo, tá? Isso aqui eu posso modificar e eu posso também fechar, tá? Esse foi abrir configurações. Essa foi a permissão de abrir configurações. Nós temos aqui informações sobre... Nós temos como enviar feedback. Nós temos uma opção de ajuda. E nós temos também aqui atalhos do teclado para determinadas funcionalidades. Então, aqui já diz, né? São dicas. Se você quer operar a sala de forma mais dinâmica, você pode usar alguns atalhos. Como, por exemplo, ativar áudio. Ativar áudio é Alt mais J. Então, você clica, segura o Alt e aperta o J e isso vai acontecer dentro da sua sala da RNP. Tudo bem? E é importante também ainda falar dessas outras funcionalidades aqui da sala. Você tem como encerrar a sessão e você tem como sair da sessão. Só observando o quê? Qual a diferença de encerrar a sessão e sair da sessão? Ora, sair da sessão, simplesmente o seu usuário sai e os demais participantes dentro da sala, eles permanecerão dentro da sala. No entanto, se você clicar em encerrar a sessão, todos os que estão dentro da sala sairão automaticamente, serão forçados a sair da sala. Porque a sessão será encerrada. Tudo bem? Então, é importante, se você não quer que todos saiam da sala apenas você, você não errar e clicar em encerrar a sessão, mas clicar em sair. Ok. Aqui temos um ícone que informa o status de conexão. Por enquanto, minha conexão aqui é boa, né? Não tenho nenhum aviso de problema de conexão. Aqui ele ainda fala sobre ativar o webcam, ativar o compartilhamento de tela, caso o seu status de conexão esteja ruim, né? Para que possa melhorar a conexão. Dando aí no giro, aqui nós temos o meu nome, o nome do participante, e aqui nós temos, ou melhor, temos o nome da sala, que está em meu nome, e nós temos aqui ainda o botão iniciar gravação. Clicando aqui, você pode, então, ir para a pergunta iniciar gravação, você vai dizer que sim, né? Só é importante informar os participantes que a reunião será gravada e permitir também a permissão de todos para que a reunião seja gravada. Para pausar a reunião, né? Você pode pausar a gravação, melhor dizendo, você pode clicar em cima e ele simplesmente vai pausar. Ele não vai parar, encerrar a gravação, mas ele vai pausar, porque ele entende que você ainda está com a sessão ativa, né? Para que você possa, então, continuar, você clica em continuar, ele volta a gravar do ponto onde ele parou, e você pode, assim que não quiser mais gravar, novamente, pausar a gravação. Para que a gravação seja gerada na RNP, você não pode esquecer de encerrar a sessão, tá? Porque, simplesmente, se você sair da sala, a sessão não será encerrada. Para parar a gravação, se você ainda estiver com a gravação ativa até o final, você tem que encerrar a sessão. Ok, então, nós demos um giro aqui, conhecemos as demais funcionalidades dentro da sala da web conferência RNP. Continuando o nosso tutorial, nós vamos agora conhecer o grande botão azul, exatamente, é ele o BBB, o Big Blue Button. Bom, esse que é o grande botão azul aqui, é o botão que está com o íconezinho aqui do mais. É o botão principal, que apenas o apresentador tem acesso, e no qual nós temos também as principais funcionalidades da sala. Deixamos por último aqui. Então, vamos lá clicar de imediato no grande botão azul, e nós vamos ver aqui as funcionalidades que ele traz. Primeiro, nós vemos aqui uma funcionalidade muito bacana, e vou mostrar logo aqui, que é iniciar a enquete. Ora, através dessa funcionalidade, nós podemos fazer enquetes, pesquisas, consultas aos usuários dentro da sala, e todos terão a possibilidade de responder. Nós podemos perguntar, por exemplo, se todos estão entendendo a aula, e clicar aqui na opção sim ou não. Vou clicar aqui, todos começarão a responder, vocês estão compreendendo se a aula está legal, e aparecerão aqui embaixo os usuários que responderam, e as respostas. Nós não temos como ver aqui, porque nós não temos usuários na sala neste momento, mas irá aparecer, pode confiar. Depois que todos responderem, ou todos que estiverem atentos na aula, essa é uma funcionalidade também que serve para saber quem está atento à aula, quem está participando mesmo, de verdade, você pode fazer, consulta periodicamente, e depois você vai clicar em publicar os resultados. Os resultados vão aparecer logo aqui abaixo, como vocês estão vendo, as respostas de quem colocou sim ou não, em porcentagem, em número e em porcentagem. As respostas vão aparecer. As respostas aparecem no slide, na tela de apresentação, aqui vai aparecer. Nós temos, então, nessa funcionalidade de iniciar enquete, outros tipos de respostas, verdadeiro, falso, AB, ABC e até ABCDE, ou uma enquete personalizada. Você pode aqui colocar as opções que você quer, que os usuários respondam, e logo abaixo você clicar em iniciar enquete. Ah, só relembrando, é bom frisar que a pergunta você não escreve, a pergunta será feita de modo verbal, né? A pergunta é feita verbalmente, e todos vão clicar nas opções que aparecem na tela para o usuário. Essa é uma opção muito legal, muito bacana, que os usuários também gostam da interação. A outra funcionalidade aqui do PBB, do grande botão azul, é o carregar uma apresentação. Vou clicar nela aqui. Ora, já existe uma apresentação ali, que vem por default, por padrão na sala, que é essa daqui, que está sinalizada como uma apresentação atual. Mas eu posso carregar várias outras. Posso arrastar aqui para essa sala, ou eu posso também escolher no meu computador. Eu vou escolher aqui algumas apresentações de teste, apenas para demonstrar como funcionam, e nós poderemos ver como é que se dá o controle dessas apresentações. Vou clicar aqui em duas apresentações qualquer que eu tenho aqui. Então, observe, eu estou carregando aqui uma apresentação em PDF, e estou carregando aqui uma apresentação em PPTX. Então, isso aqui já mostra que você pode carregar em vários formatos de arquivo. Aliás, qualquer arquivo você pode carregar aqui para que ele seja mostrado na tela. As apresentações em PDF, elas são melhores, porque serão carregadas de forma mais rápida. E as apresentações em PDT, elas também podem ser carregadas. No entanto, se você não tem a problema em converter em PDF, é melhor que você converta em PDF. Vamos lá, então. Então, nós temos aqui logo à frente da apresentação, três botões que é importante dizer para que ele serve. A primeira diz respeito a você permitir o download para o usuário. Se você quer que os usuários façam o download da apresentação, você vai clicar aqui, nesse primeiro ícone, e ele ficará disponível, a apresentação ficará disponível para download por todas as pessoas. A segunda opção diz respeito a qual é das duas apresentações que você está carregando aqui. Você pode carregar quantas apresentações você quiser, todas que você irá usar na aula, e é melhor que você faça esse carregamento previamente, porque assim você não perderá tempo durante a sua aula. Então, você vai sinalizar aqui qual que você quer. Eu vou sinalizar de baixo, digamos que eu quero começar com a apresentação de baixo. E a terceira opção é para excluir. Ora, eu carreguei errado, então eu vou excluir. Vou excluir, então, essa outra aqui e vou carregar a apresentação correta. Vou escolher uma apresentação aqui também em PDF, para que ela seja tão rápido quanto a apresentação que eu coloquei acima. Então, eu já coloquei aqui, escolhi corretamente todas as apresentações e vou clicar em Enviar. Quando você clica em Enviar, ele começa aqui, mostrando a porcentagem de carregamento das duas apresentações. Então, observe que você vai ter que acorregar um tempo para que isso aconteça. Por isso que é importante que esse carregamento seja feito antes do início da aula. você vai ter que entrar nessa sala com antecedência e ali você vai fazer o preparo da sala. Observe que uma delas aqui já carregou e nós estamos aguardando, então, uma outra segunda aqui carregar. a apresentação que vai aparecer na tela após o carregamento de imediato é a apresentação que você deixou sinalizada. Então, aqui já carregou. Então, aqui nós temos a apresentação PDU-SEAD, né? Que estamos carregando aqui para teste. Ela já apareceu. Observe que essa apresentação não permite download em nenhum espaço. Nós vamos, então, digamos que já apresentamos, né? Aqui ela mostra também todos os slides. Nós temos 11 slides aqui. Você pode passar aleatoriamente qualquer slide e você pode passar na sequência também esses slides. certo? Eu vou aqui, só que passando na sequência. E digamos que terminamos de utilizar quando vamos para o grande botão azul ele mostra aqui as apresentações. A default que é aquela que nós já estávamos usando que lembramos que temos dois slides nela. Esse padrão, né? E esse segundo que é slide branco. Eu vou deixar aqui no padrão. E nós temos também a outra que nós carregamos aqui que é esta apresentação aqui plataforma DigiComp em que aparece logo abaixo aqui a permissão de download. Então, se nós configuramos essa apresentação com a permissão de download nós podemos permitir que qualquer usuário faça esse download. Ah, mas se eu quiser, então, permitir também o outro que faça o download. Olha, eu vou lá novamente encarregar uma apresentação. Ele vai mostrar essa tela e eu vou aqui, né, autorizar. E o outro eu vou negar. Então, você pode também fazer essa alteração, tá bom? De permissão de download. Vou clicar em confirmar. Observe que aqui apareceu logo abaixo a setinha para baixo de download. Tudo bem? Bem fácil, né? Nós temos também ainda a opção aqui de abrir uma sala privada não confundir abrir essa sala privada com a permissão aqui de criar salas de apoio porque ela é bem semelhante, né? Quando clicamos aqui ela aparece aquela tela bem semelhante mas não tem a mesma funcionalidade. Essa sala privada aqui é para você escolher alguém com quem você quer fazer uma conversa paralela uma conversa privada, né? Então, você pode abrir uma sala privada para algumas pessoas conversarem também. Nós temos aqui a opção ativar cronômetro. Quando clicamos em ativar cronômetro abre um cronômetro mas também abre um temporizador. Você pode usar e utilizar os dois. O cronômetro ele começa a contar do zero, né? Quando você clica aqui em iniciar ele começa a contar e você pode parar a qualquer tempo. E o temporizador você pode estabelecer um tempo de contagem regressiva. Eu vou colocar aqui então a dez segundos, né? Dez segundos e clico em iniciar. Ele vai fazer uma contagem regressiva você pode dar um tempo para que algumas pessoas falam a equipe de seminário se apresente, né? Enquanto terminar o tempo ele vai emitir um aviso sonoro, né? E esse aviso sonoro ele irá ser audível para todos os participantes da sala. você pode parar e você pode fechar o temporizador. Vamos então para a próxima funcionalidade. Logo abaixo de ativar o desativar o cronômetro, né? Você pode compartilhar um vídeo externo. Clicando aqui em compartilhar vídeo externo você pode escolher um vídeo qualquer que você tenha no YouTube ou em outros em outras plataformas, né? Aqui a sala já diz quais são as plataformas suportadas do YouTube Vimeo Instituto Twitch Media Twitch Dailymotion todos esses são suportados. Eu vou colocar aqui o link de um vídeo do YouTube e vou clicar em compartilhar ele vai abrir o vídeo que é um tutorial e o áudio dele vai automaticamente ser compartilhado também para todos os participantes. É uma funcionalidade também muito legal muito interessante e que você pode assim disponibilizar, né? Se você quer mostrar na aula no início da aula no final enfim em qualquer momento você pode só deixar o link em separado e no momento certo você vai clicar aqui para inserir o link do vídeo se você quer tirar o vídeo você vai clicar em parar ele vai voltar a mostrar aí a apresentação, né? e assim você pode continuar a aula temos a opção aqui transmitir sessão mas nós não vamos mostrar nesse tutorial mas em um tutorial específico para isso a opção também descacipe nós também não uma opção também muito utilizável é propagar layout e abrir múltiplas notas eu vou mostrar aqui então propagar layout já vimos vou clicar aqui em abrir múltiplas notas ele vai mostrar é um espaço em que você pode digitar o texto eu vou clicar aqui eu estou digitando tutorial de conferência da conferência web e eu posso ainda editar esse esse texto, né? que ficará visível para todos os participantes é uma opção que se o professor preferir digitar você pode abrir também mais de uma nota aqui no botão mais ele mostra e você pode também selecionar a nota que você quer mostrar nota 1 nota 2 duas notas melhor uma nota duas notas ou três notas mas tem que criar primeiro a terceira nota para poder visualizar também três notas você pode aqui ir selecionando a nota que você quer criar após escrever o texto aqui na nota você pode baixar fazer o download também exportar essa nota da mesma forma que você faz o download das notas compartilhadas você faz também aqui dessas notas tá bom essa é a funcionalidade de notas compartilhadas de múltiplas notas melhor dizendo bom e para finalizar eu vou mostrar aqui a minha câmera agora só para mostrar como é que eu posso ajustar o conteúdo na sala aí apareceu minha câmera eu vou clicar em iniciar ela irá aparecer logo acima da apresentação e eu posso ali então redimensionar também a minha câmera está muito pequena eu quero redimensionar com o slide eu posso fazer isso se tiver mais de um usuário mais de dois usuários com câmeras abertas você pode dar foco clicando no nome do usuário clicando em focar você pode focar o usuário e ele vai ficar maior em relação aos outros não tenho como mostrar agora porque não tem mais de um usuário mais de dois usuários aqui na sala com as câmeras abertas você pode também aumentar o tamanho do slide diminuir o tamanho da câmera enfim toda vez que você fizer enquanto administrador enquanto controlador mediador da sala uma alteração dessa você vem aqui e clica em propagar layout porque essa alteração será multiplicada para todos os demais usuários tudo bem você pode ainda retirar a apresentação e deixar somente sua câmera é o que eu acabei de fazer aqui agora e nesse caso você também você clica aqui retirar a apresentação nesse caso você vai propagar layout porque aí também a funcionalidade aparecerá para todos os usuários eu vou aqui colocar a apresentação novamente então eu vou novamente clicar em propagar layout porque isso será essa será uma funcionalidade para todos os usuários retirei minha câmera porque assim também eu posso mostrar o slide maior para todos os usuários e ainda o usuário tem a permissão ele pode cada usuário pode fazer isso na sua própria tela a de aumentar aumentar a sua tela em tela cheia clicando aqui nessas quatro setas então ele irá mostrar a apresentação maior se o texto está pequeno será mais fácil visualizar ficará melhor para a leitura você pode também orientar aos usuários a fazer isso ou você pode também ainda aproximar os conteúdos se você quiser ou distanciar também conforme for a sua vontade é o zoom da apresentação tudo bem então é isso nós ficamos por aqui este é o nosso tutorial da conferência web RNP espero que você tenha gostado espero que você tenha aprendido sucesso para todos vocês na utilização deste recurso fabuloso que está disponível para todos nós na comunidade Ufoba 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 Ufoba